A CIDADE NO BRASIL Crane, que bom ouvir notícias suas, em que posso ajudá-lo? Eu tô na sua área agora e adoraria trocar uma ideia. Onde eu te encontro? Você está aqui? No zero? Fantástico! Consegue ver duas torres, uma maior que a outra, com andames ao redor? Nós chamamos elas de base, siga em direção a elas e estaremos esperando. Doutor Kander, na escuta. Eu, Crane. Kander, pode me escutar? Crane? Sim, sim, tô escutando. O que está acontecendo? Estou no setor, só. A Jade está com você? Não, ela ainda não conseguiu chegar até mim. Não tá fácil agora, sabe? Tive que me isolar, por conta dos capangas do Rice. Falando nisso, doutor, tudo bem? Estou preso no meu laboratório, mas estou seguro. Você tá vendo? Ainda não, doutor. Tenho que encontrar a Jade e recuperar a pesquisa do Ziri primeiro. Depois vou até você. Ok, estarei esperando. Afinal, não tem um lugar pra ir. Boa sorte, Crane. Pra você também, doutor. Fala aí, galera. Sejam bem-vindos à cidade velha. E vejam os caças passando, como é irado. A zumbi vai me bater? O Ginchuda já está em ação. Agora eu vou fazer essa missão e encontro os brasas. No pesadelo. Não bateu, porque não quis. Obrigado. Por não ter me batido. Interrompido a minha fala. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá em cima. Que lá tem uma caixa branca de arma. Quem quiser ir até lá. E caso não tenha o gancho, terá que escalar uma dessas duas torres. Arroceiro, que bom. Já pego já essa arma. Vou liberar aqui a minha habilidade. Vou liberar essa habilidade aqui. Reparos de sorte. Apesar que essa habilidade é inútil pra mim. Porque eu não reparo as armas corpo a corpo. Eu liberei ela. Porque a próxima habilidade. Dessa árvore de habilidade sobrevivente que eu irei liberar. Essa aqui, ó. Mãos ágeis. Para lutear os cadáveres mais rápido. E também para receber mais lutes dos corpos. Aqui fica a localização. Dessa caixa branca de arma. Vou ali no vendedor. Passei direto. E aí, pangaré. Flechas explosivas. Apesar que eu não sei nem se eu vou usá-las. Ou não fazer barulho. Estou com 40 mil. 307. E a minha grana agora. Minha conta bancária. E irá só aumentar. 57.836. Um pouco mais. 17.000. Lá é um sobrevivente. Para poder ouvir a história dele. Vou voar. Será que eu consigo? Vai. Se calma, fala logo. Consegui. Vem cá. Eu sei que vocês vão escutar os meus passos. Vem pra cá. Já, já. Eu usarei a sua camuflagem. Com seu sangue. Para mim camuflar. Não. Ia quebrar. Que isso? Avestruz? Vai. Ah, desgraça. Bangue safado. Zumbi avestruz. Enfiou a cabeça. No chão. Ai, vem pra cá ô praga. Não foi até mim. Eu vim até você. Vai, dá opção logo. Não. O saquinho aqui. Da zumbi avestruz. Vou assim. Vou arrumar aqui. Vem cá. Você é mais fraco. Você também é fraco. Sai daí. Você. Fez um eco. Maneiro. Os zumbis estão fazendo. Participam de orquestra, né? Preciosidades roubadas. As encontrei. Mais. Ficamos só. Vem que acaba o efeito. Venham aqui. Venham, venham. Mais. Mais pra cá. Que isso? Obrigado. Por ter morrido perto da van. Depois pego. Vou me camuflar de novo. Vai. Na hora certa. Mais preciosidades. Ai, caiu em cima de uma peixe. Tem outra van aí. Vai. Ah, não vai dar tempo. Um zumbi fraco? Não tem. E acabou a camuflagem. Esse zumbi aqui tá vindo aqui, ó. Com a roupa dos capangas do Rise. Certamente era um deles. E se transformou. É um dos zumbis mais fortes. Além dos zumbis que usam roupa de militar. São os zumbis pé de chinelo mais fortes do jogo. Tem que ter recurso. Senão... Ai. Vai pra lá. Deixa eu usar a camuflagem dele. Vão pra lá. Não batem não. Vamos lá nos focos. Eu acho que eu estava desse lado. Pronto. Opa. 911 a 12. É isso mesmo? É. Mas ela é... Ficando duplo. Só dá dois tiros de vez por vez. Mas não deixa de ser uma 12. Depois eu decidirei se irei jogar com ela ou a venderei. Lembrei de pegar a arma de volta. Vou pegar aqui. Vem, braga. Tô aí, não. Agarra. Agarra. Não tem habilidade. Cai no saco. Ainda tô lerto. Suba logo. Praga. Eu tô lerto pra escalar. Isso. Cai aqui em cima. Ai. Tem outra praga. Cadê? Vai. Beija a parede aí, ô. Coisa ruim. Essas porra. Vem tudo em modo... Avião. Silenciosamente. E aí, vizinhos. Entrei na casa de vocês. Invadi o barraco. Sai daqui. Me imprensa não. Me imprensa não, sua besta. Sem querer esbarrer na... Vaca. Desculpa interromper a refeição de vocês. Eu quero matar o... Ai. Morreu sozinho. Esperou nem dar o próximo golpe. O que é isso, vizinhos? Ué? A vizinha tá mandando um walker do Michael Jackson. Ah. A perna esticada. E ela atirou onda. Vai ser um walker que será cancelado. Toma. Vem aqui, agarra quem, ô. Vizinho tarado. Ela morreu, não? Morreu, não? Não matar mais esses vizinhos, não? Tem alguém em casa? Tem. Cheguei, vizinho. Vou trocar uma ideia. E aí? Tudo beleza? Não tá me vendo porque eu sou camuflado, né? Deu a impressão que a gente tá me vendo. Porque eu chamei ele, ou até me ouviu, né? Porque ele veio até a mim. Só de raiva, destruir a sua TV. Achei irado destruir TV, é isso. Clonas que nessa aqui, galera. Tem outra vermelha na frente lá, ó. Serra pra isso, tá? Cai, ir de uma altura bem grande. E amortecer. Na queda. Na verdade, amortecer a queda, né? Mas vocês entenderam? Vocês são espertos, inteligentes? Bolsas que nem essa aqui, galera. Com essas duas cores, cinza e amarela. Sempre darão armas de níveis cinzas. Então eu peguei pra poder vendê-la. Outra TV. Destruída. Galera, no mapa das favelas. Quando aparece... Mini evento. Para salvar os sobreviventes. Opa, mais um. Tem um tipo de sobrevivente. Que ele aparece dentro de um armário que nem esse aqui, ó. Que ele se esconde. E fica um zumbi lá de fora. E... Ele fica lá de fora batendo nas portas. E a gente mata ele. Após matá-lo, eu só abri a porta. As duas portas. E aí o sobrevivente vai falar alguma coisa. Vai dar uma recompensa. E depois ele irá sair de dentro do armário. Que inclusive, na gameplay que eu fiz a missão O Fosso. Eu salvei esse tipo de sobrevivente. Eu falei sobre isso porque dentro desse armário aqui tem uma curiosidade. Dentro dele tem uma zumbi. Que certamente ela foi infectada. Era uma sobrevivente que foi infectada antes de se esconder dentro desse armário. E acabou se transformando dentro dele. Vejam só. E agora ela está moscando. Se era para agarrar. Ou assustar. O jogador ou a jogadora. O trabalho dela foi em vão. Ah! Não assustaria nem mosca. Dessa forma ela não assustaria nem mosca. Quanto menos nós jogadores. Vem aqui em cima. Porque aqui os zumbis vão deixar eu usar a camuflagem. Vem, vem. Vem para cá. Vem, ô. Troço. Troço ruim. Pronto. Ao contrário das favelas, galera. Quando sai um zumbi. Que nem aquele dali. Ou virar de dentro do bueiro. Assim que a tampa levanta. Faz um barulho estrondoso. Que vocês acabaram de ouvir agora. Que nem esse. Que nem esse aqui. Que vocês acabaram de ouvir agora. Muito provável. Que deve ser para assustar nós jogadores. Eu pelo menos no começo. No jogo. Não sabia disso. Eu. Levava vários sustos. Quando não é do bueiro. É de dentro. É saindo de janela. De casas. Ao contrário das favelas também. Aqui os virais não saem. Sai de algumas portas. Mas sai mais as de janelas. Tanto porta ou janela. Que aí sai. Fazem barulhos. Nas favelas. Quando sai de dentro de portas. Por trás das portas. Assim quebra. A porta quebra. Mas não faz um barulho estrondoso. Aqui faz. Tem algum. Ou alguma. Zumbi. Que esteja sozinho. Sozinha. Nenhum. Nenhuma. Quem vai se voluntariar. Para me dar a camuflagem. Deixa eu usar. Ai. Vieram dois voluntários. Ai. Foi no de trás. Não da frente. Meu Deus. Virar o executivo. Virar o avestruz. Também. Enfriou a cabeça. Da tenda. Vai. Da onde saiu essa prega? Não. Ah, tá. Eu subi. Você desceu. Ele até caiu do lado de cima. Tem mais um bim para cair? Não, cara. É para. Para finalizar. Ah, tá. Já sei que eu não finalizei. Eu não reparei que já destrui a arma. Aí não vai finalizar. Claro, né? Mas o bom dessa habilidade extra. Dessa skin. Que mesmo com a arma destruída. Que eu nem sabia disso. Sem durabilidade. Ela continua batendo. Que eu nem sabia disso. Galera Quando vocês verem Inimigos humanos Que tem aqui no minimap Tem 5 lá em baixo Caso vocês tenham Pistola silenciosa Ou rifle silencioso Que o único rifle silencioso é esse aqui Vocês podem Usar uma dessas Duas armas Como distração Criar uma distração na verdade Esperar aquele Aquele que está longe lá Você não vai me ver Vou criar distração com aquele lá mesmo Que está mais afastado É só atirar em qualquer parte do cenário Que ele irá até aonde O local que o tiro pegou Olha lá Ele foi até lá Criou uma distração E aí É só Matá-lo Fazer o mesmo com esses aqui Isso se eles não viram vocês Como eles não me viram Eu consigo fazer Olha o outro ali Poderia matar o que está parado Mas eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou acertar lá na van Silêncio Ouvi alguma coisa Tem alguém aqui? Ai Errei Ele foi no segundo tiro Que eu errei Ai Errei de novo Deixa a cabeça paradinha Isso Facilitou minha vida Agora o cara viu O amigo morto E morreu também Tem mais dois ali embaixo Vou atirar Tem que atirar próximo a eles Não adianta Eles estão aqui embaixo Não adianta Atirar longe Que eles não vão vir Ah foram os dois Não me viu Não Zumbi Chegou o zumbi ali Pensei que eles tivessem me visto Não me viram Está escondido aí? Já achei Agora eles atraíram os virais Pega Pega Tá achei Eles morrem Morreram E deixaram essa herança pra mim E virais Não 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 tem mais Não tem mais Tamina pra te matar Vai chutar Tá a cabeça Agora tem Cadê? Cadê a... Ah Caiu longe Não Isso aqui caiu lá de cima Cadê a viral? Isso aí não é viral? Ah Tá aqui E aí Mais uma besta? Cadê a besta? Cadê a besta? Tá gritando Ali Não quero pegar isso Não Não era pra ter pego isso Tchau Opa Caraca O bicho vai ficar na minha frente Que besta Galera Ao contrário Também das favelas Aqui na cidade velha Não passa avião Com os airdrops São duas caixas Que arremessam Em compensação No mapa Os airdrops já ficam no mapa Só se vocês Verem no minimapa Ou seja Aquele losango lá Me afastei Pra vocês verem melhor Aquele símbolo Losango Branco Com uma seta preta no meio A maioria das vezes Será Um airdrop Tá Só tem uma Um desse aqui no mapa Que não é É airdrop É caixa de arma Não Quase acertei O barril Vai lá Bate nos caras Vamos Tem mais uma praga Aqui Acabou esta mira Ai Levantou na hora Chuta Chuta nada Solta a arma Joga caceta Cara Até falei errado aqui Pô Apertei o botão Pra isso Pra posicionar a arma Pra poder arremessá-la Que droga Até atravessou aqui A caixa Pelo menos Lootiei Deu até uma Chacoalhada Na tela Vai em cima Dos caras Lá Vão A praga Vem atrás De mim Mesmo não vendo Mas não vai lá em cima Dos caras Vai Suba Tem como escalar Se não tivesse Ai Subiu na hora certa Ah Qual foi Maluco Ah Ele bateu E a flecha Passou por cima Dele Vai Enche logo Chegou logo 25 Gosta de bater Por trás Quem te chamou aqui Ué Nem te ia matar Do outro Será que é Viral Matou ele Vou ficar caçando As minhas Vergonhas Não Ah Tem um cadáver Aqui Que eles tinham Matado Zumbi É só interagir Com esses cadáveres Que eles deixam Pra trás Hein Fiquei preso Deixa eu liberar Aquela Segura ali Já que apareceu Meu mini Mapo Ah Depois vou lá Na próxima gameplay Eu teria que passar Por lá Aí eu liberarei Aqui galera Tem um projeto De arma Passa a faca Não vou mostrar A localização Porque fica bem aqui Aqui pra onde tem que ir Objetivo da missão E aí Fica bem aqui Nessa Pequena torre Que bom Vai lá Desesperado Vai no carro Vai no bifraco Mói rápido Uh 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 Enche o saco Opa Minha vitalidade Eu esqueci de me curar Uh 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 Agora que eu vi que eu fui da patela Vem o que veio Subem no carro Subam no carro Ou suba Um só Uma só Sei lá Não subiu Subiram Subiram Mas morreram Mas morreram Morreram juntinhos Vamos lá O bom que dá pra matar os zumbis com a arma mesmo com a arma destruída Arremessando com a habilidade dessa skin É o que tá me salvando Vai, interage Uh 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 Tô nem aí Esse aqui é o sobreventis que vai morrer O sobreventis né Geralmente ali são dois ou três Vou me desesperar e matar sobre É salvar o sobreventis aqui Por enquanto agora não Que eu estou fraco ainda O personagem tá muito fraco Ah, passou por dentro Se eu tivesse errado Tudo bem Pô, brincadeira não Fica longe de mim Se eu tivesse errado Ele caiu Vai morrer, sobreventis Moro eu Qual foi? Tu não tá me vendo Ai Se me atropelar eu morro Ele tá Ah Ah, tá aqui Tem que tirar o capacete dele Tirei Agora tu quer vir Entrometidas Oi Atropela ela Vai Entrometida Ah, outro intrometido Vai Joga a pedrinha Vai Vai me acertar Vem na corrida Cadáver 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 Cadê o Tinha mais um sobreventis aqui São dois Deve ter Sumido Os corpos Os corpos Os cadáver Tem outro Airdrop aqui perto Ele tem um bruto Dois brutos Né Vai desaparecer Eu mostrei E um vídeo De dica que isso aqui desaparece Ó Vai cair no chão Ah 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 Jesus Eu gosto de matar o bruto Mas eu não matei ele Pra poder mostrar pra vocês Dá pra morrer Isso E camuflar Pra abrir Esse air drop Pra não aparecer Cuspidor Agacha Isso Tem algo Mastigável aqui Não Vazio Me dê pontes De XP Veio Ah Deram o respawn Eu que não vou perder Meu tempo A matar vocês De novo Oi Heron Heron de novo Dá uma luteada aqui Tem algo Mastigável Mas Essa miséria Ah Não vou naquele Sobre-evento Não Mais um Que é Pra ouvir A historinha dele Não Eu te acerto Primeiro Não É tu Toma Vai interagir Com o que Inventar o cheio Como assim Tchau Pegar mais dinheiro De caixas 24 horas Cara De bocado Toma Vou errar Esse cabeção Opa Vai tropeçar Um cadáver Dele Aventar Cheio Liberar Esse aqui Perito Em combate 668 É Tchau Ah Estão Vindo Zumbis Ali Sai Sai Do lugar Avilon Galera Estou vindo Para cá Para o lado Opocho Do objetivo Da missão Porque Eu vou pegar Um projeto Um dos projetos Lendários Ai Desgotei O gancho Pode ter esperado Mais um pouco Fica bem Aqui Explosão De veneno Quem quiser saber A localização Desse projeto Lendário Que acabei de pegá-lo Assim como Mais Outros Três Que São Pegos Aqui no mapa Da cidade velha É só procurar No canal No canal A playlist Dailite Dicas E assistir O vídeo Localizações De quatro Projetos Lendários E no mesmo Vídeo Eu explico Como pegar Mais outros Dois projetos Lendários Que eles São pegos Em duas missões Secundárias Matando Essas Pragas Aqui Que tem Outro Airdrop Dessa vez Dentro D'água E o bombeiro Sorria Pra tirar No céu Se eu tivesse De costas Pra ele Seria Uma selfie Tira Uma foto De tua Vem cá Não Não Mestre Até isso Não A impressão Minha Com a cor No A claridade Estava escuro E agora Ficou claro Mudou A iluminação Do jogo Não Me dá As flechas Primeiro Isso Esse Esse Airdrop Fica dentro D'água Dentro Da água Não tem Não precisa Arrombar É só Interagir Com a caixa Laranja Padrão Dela Dele Dele Né Do airdrop Bruto Feioso Qual Zumbi Que é Bonito No jogo Bonito Ou Bonita Vai Enche Aí Gancho Ai Tem um Outro Airdrop Lá Trás Tem outro Airdrop Acá Esqueci Dele No Minimapa Mostra Um Losango Branco Com a seta Preta Para baixo No meio Do losango Mas não é aquele Ali que eu quero Não Aquele Dali Aquele Esse Na minha Frente Lá É airdrop Aquilo Que apareceu Aqui Não é airdrop É a caixa De arro Se for O que eu estou Pensando É Você é o Zumbi Mais fraco Isso Agora vamos Para lá Esse zumbi Aqui é mais Forte Com a roupa Dos capangas Do rice Tem também Outros zumbis Que são mais fortes Esses caminhantes Roupa militar Opa Escutei barulho de suicida Ali A praga Se camufa Agora sim Vamos para o objetivo Da missão Até com o inventário cheio Sai da frente Sai da frente Desgraça Não Ai Tu esquivou Esquivei para trás A esquiva prolongada Mas tinha uma árvore Atrás de mim Tchau Vim fazer o que ele Aqui Viral Só faltou chorar Que nem o Kiko Ficou na parede Que nem o Kiko Só faltou chorar Viraz assim galera Ficou paraz assim na árvore Opa Saiu da janela ali O viral Para de me seguir Você também Como eu estava falando galera Quando vocês verem aqui no mapa da cidade velha Viraz Parados Na parede Que nem esse que estava ali Com o braço encostado na parede E outros que apareceram também sentados Obviamente no chão Qualquer lugar Lugares altos Da casa Ali Acabou de sair do Do bueiro É que eu virei Foi olhar para trás Que eu escutei o grito Atrás primeiro E aí quando vocês verem Esses virais É porque São humanos Que acabaram De se transformar Em virais E se vocês conseguirem ver Chegar perto deles Vocês irão ver Que isso Demorou jogar em mim Só que errou Se vocês chegarem perto deles Por exemplo Usando uma camuflagem E vocês irão ver Que estará saindo sangue Da boca deles Mais sobrevente Para salvar Mais um Isso aqui são Os caras mais sinistres do jogo Os humanos Eles são de preto Eles são mais difíceis De matar Mais difíceis Do que os capangas Do Rise Tem alguém com o Reef Tem que matar Os que estão com o Reef Primeiro A um já começa a fugir Não Tem que sair na flecha Não cara Eu esqueci Botar para o lado Ah Atravessou ele Cara Como foi Não vejo ele Parar de jogar Com flecha Atravessa O inimigo Não quer morrer Ah Conta as flechas Que ele Precisou receber Para poder morrer Deixa eu fechar aqui Para não vir nenhum viral Ela O instinto dele Está em cima E ele embaixo Eu sei que não acabou Ai Estava com uma flecha Atravessada No King Está com medo Com medo Com medo de que? Tu está chorando Tu está rindo Da logo a recompensa Ah, está tudo zumbi Opa Algo mastigável Pega Não tem como chutar essa TV Galera, vou fazer algo aqui Que eu fiz muito no começo do jogo Para aumentar mais a minha grana Pelo menos os dois caras que eu vi ali que eu matei Aqui ó, pego a arma De uma arma, outra arma E a outra está aqui Se taca aí zumbi Não vou parar para ele te matar não Já tinha vindo aqui já Para escalar Para subir na verdade galera Uau, coisa chata Para subir com o gancho galera Vocês poderão usar o gancho, a mira E uma daquelas barras lá Uma daquelas barras Só evitem de mirarem Na primeira barra de cima, tá? Mirem na segunda ou terceira de cima para baixo Porque as vezes Mirando na primeira de cima Ele não agarra Então se vocês estiverem jogando sozinho Vocês irão cair Estabacar E morrerem Mesma coisa que ali ó Não mirem Ali na beirada Não estou mirando Mirem embaixo Que é mais fácil Mirar Embaixo Ele agarrar mirando embaixo Do que diretamente Na beirada, tá? E quem não tiver gancho galera E muitos jogadores chegam aqui Muitos jogadores chegam até aqui Sem o gancho Por jogar rápido E o caminho para subir aqui Para escalar sem o gancho é por aqui ó Subir sem o gancho né Na verdade Eu vou pegar as outras três armas Que estão lá embaixo Sentar nos sacos E agora eu vou subir Com o gancho Eu deixei essas armas aqui galera Que quando Vai rolar uma cena ali Quando eu interagir com o objetivo da missão E Ao terminá-la Né? A cena Essa janela aqui Irá Abrir Ficará aberta Passará a ficar aberta Melhor dizendo E aqui dentro terá um vendedor Então Além de vender As minhas armas Que estão aqui comigo Ainda vou vender Mais Essas Essas outras três E dessa forma Aumentarei mais ainda A minha grana Eu fiz muito isso No começo do jogo Ei Você é o Crane Certo? Sim Sou eu Eu sou o Michael O Troy está te esperando Na nossa base Bom te ver entre nós Crane Beleza mano Bro Estamos juntos Crane É um prazer Cara Sou o Seve Se precisar de algo técnico Eu estou aqui para isso Eu quase achei um jeito De romper o bloqueio De comunicação Vamos lá Fala oi para o Troy É eu sou o Caio Crane É bom juntar uma imagem A voz Ela me deixou no vácuo Que mal educada Você procura por Jade Aldemir Não é? É é Você a viu? Sabe onde ela está? Jade É Troy Câmbio Fala Troy Jade É o Crane Olha eu sei que você está indo Até o Dr. Kenden Mas a clínica está cercada por zumbis E pelos capangas do Rise Deixa eu te ajudar Crane Fique longe de mim Quando eu ouço a sua voz Tudo que eu vejo É o meu irmão Por favor me escuta Tá? O lance é que A GRM contratou Tá? Eu tinha que descobrir Para onde o Rise Enviou esse arquivo secreto Mas Isso não importa mais Porque o ministério Entrou em contato comigo Jade Eles iam explodir a cidade Mas Eu os convenci a esperar Porque eles querem essa pesquisa Que você está levando Precisamos dar um jeito De avisar que estamos com ela Seu desgraçado Desgraçado Jade Jade Droga Crane A última vez que eu falei com a Jade Ela estava na universidade Fica ao leste daqui Se o que disse É mesmo verdade Você precisa encontrá-la Galera Finalizei a missão Encontre os brasas Agora vou lá no vendedor Preciso sim Ao lado do vendedor Tem esse guri aqui Com essa cara De enfesado Ele é um desafio Tá galera Eu não gosto de jogar desafios Já joguei Uma vez só Pra nunca mais Joguei todos os desafios Do jogo Uma vez só Pra nunca mais Não gosto As frestas incendiadas São cheias Riff policial Meia grana É só metano A conta bancária Está ficando gordinha É difícil decidir Pra quem começou A gameplay Com Quarenta mil E alguma coisa Já estou com Noventa e um mil Setecentos e vinte e cinco Ainda não Não acabou não Tem mais armas Pra vender aqui Mais três rifles Você não vai encontrar Se amelhora em lugar algum Tá bom Pangaré Opa Vendi uma arma Errada Já fazia bestia Por isso que eu sempre Faço isso galera Quando eu vendo As armas Itens valiosos O que eu for vender Já é De praxe Após ter vendido Vim aqui E readquirir E aí eu acabei vendo Né O que eu vendi É a arma Errada Opa Picareta Nível cinza Deixa eu ver aqui Guardar Guardar Facão panga Tem que ver Quanto que tem de dano Esse facão panga 211 Tem um com 210 aqui É Vender ele É difícil decidir Não é Mas tu é chato Vou vender esse cutelo aqui 210 Ah galera Passou de meia noite Já renovou aqui Os itens de cafetação Como eu expliquei Na gameplay anterior Já vamos pro tudo de novo As flechas elétricas Não tinha antes Era Eram incendiárias Vocês viram que Renovou Porque passou de meia noite Se passasse de meio dia Que são os dois horários No jogo Que eu tinha explicado A gameplay anterior Anterior que Os As mercadorias Se renovam Se tivesse passado Meia dia Não teria sido Não teria Renovado Tanto os itens de cafetação Quanto as As flechas Vender aqui Esse cutelo E esse facão panga Guardar Guardar E O facão panga Depois eu vou decidir O que eu vou fazer Com essa espingarda Você não vai encontrar Coisa melhor em lugar algum Que cara chato Ô mala Você 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 210 Cadê o cutelo 211 E o outro facão 211 Tem quantas armas 1, 2, 3, 4, 5 Falta 1 São 6 Duas Duas que eu carrego Comigo E 4 que ficam De reservas Na mochila Picareta primeiro Pegar as granadas De volta Agora sim Tá tudo ok Galera Já que eu finalizei A missão anterior Encontre os brasas Vou aproveitar Para encerrar Essa gameplay E voltarei em breve Até a continuação Na próxima gameplay Que irei fazer Essa missão Educação superior Até lá Tá tudo ok Tchau 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 Obrigado.